Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe muito você e a sua família. Hoje é o grande dia. Às 19h30, eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubras, abrindo o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. Nós estamos nesta fé. Nós estamos projetando nossos sonhos, nossos desejos colocando diante de Deus, clamando e invocando o nome do Senhor com toda a força da nossa vida, porque nós sabemos da fidelidade de Deus. O Senhor é fiel, Ele não falha, Ele quer cumprir com as suas promessas. É um ano de grandes vitórias e quem perseverar vai testemunhar a respeito. Esse é um ano de grandes vitórias. É um ano de grandes surpresas, de muitas situações acontecendo que vão vir diante de nós e pensar, meu Deus, muitas pessoas vão dizer isso, meu Deus, por essa eu não esperava, mas coisa boa, por essa não esperava. Coisas boas, vitórias, compreendeu? Mas isso é na vida de quem persevera. Nós vamos estar nesse jejum. Eu vou abrir o jejum, o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. Ano da grande colheita. O ano em que você que perseverar vai dizer isto. Por essa eu não esperava, essa foi demais. Oh, Deus! Que surpresa agradável, que coisa maravilhosa. É um ano de grandes vitórias. Eu não tenho dúvida e por isso falo isso com muita convicção. Só que, vamos lembrar que Isaac, para colher 100 vezes mais, ele teve que plantar. E ele teve que plantar numa terra que, visualmente, ele ia ter prejuízo. Tanto é que ele já estava pensando em dar um tempo no Egito. Porque, para olhar, ele ia ter prejuízo. Aí eu digo a você, eu pergunto, aliás, quantas pessoas não semearam naquela terra? Quantas pessoas que lançaram a sua semente, que semearam naquele lugar? Eu creio que foram muitas. Mas só um colheu 100 vezes mais. Muitas pessoas semearam, mas só um colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Aí está a diferença. Com a bênção de Deus, ele não foi por vista. Ele foi por fé. O que diz aqui, em 2 Coríntios 5, diz aqui, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se ele tivesse ido pelo que ele estava vendo, ele jamais teria semeado. Porque a ideia seria, terei um grande prejuízo. Tanto é que Deus aparece para ele, Deus vem e fala com ele e diz, olha Isaac, não desça para o Egito. Porque eu vou te abençoar nessa terra. Porque certamente na cabeça dele, ele já estava de ideia, vou dar um tempo no Egito, depois eu volto, ou eu vou fazer outra coisa, etc. Mas Deus falou, não saia daí. Não saia daí. Fica quieto. Semeia aí. Manifesta a fé, porque eu vou te abençoar. Então, eu creio que muitas pessoas semearam. Mas a Bíblia diz que só um colheu 100 vezes mais. Porque só um tinha a bênção de Deus. Só um realmente estava semeando por fé, dentro da direção de Deus. Então, o que eu gostaria que você, que o senhor, a senhora entendesse, é exatamente isso. Muitas pessoas estão fazendo muitas coisas, mas nem todas estão sendo bem-sucedidas. Muitas pessoas até dizem ter uma fé, dizem invocar a Deus e até invocam. Mas nem todas têm vivido milagres. Muitas pessoas têm falado no nome de Deus. Muitas pessoas têm proclamado o nome de Deus. Muitas pessoas têm dito isso e aquilo. Mas nem todas têm vivido milagres. Nem todas. Porque para você viver milagres, para você experimentar o poder de Deus, você tem que viver por fé. E não é qualquer fé. É uma coisa que eu insisto, se você ligar nesse programa, é difícil o dia que você não vai ouvir isso. Realmente eu não tenho outro assunto. É falar de uma fé que vai trazer o resultado para a sua vida. Porque fé, muitas pessoas dizem ter. Porque semear naquela terra, creio eu que muitas semearam. E escolher 100 vezes mais. Só um. Porque só um tinha a bênção do Senhor. Só um manifestou a fé. A fé viva. Porque para ele semear naquela terra, ele precisou de coragem. De determinação. De ir contra o que ele estava vendo. Porque os olhos dele viam o quê? Uma terra seca, onde não tinha água, fome, dificuldades, problemas. E aí, quando você está diante de um monte de adversidades e de impossibilidades, é aí que você manifesta, é aí que você prova a sua fé. Que fé você tem? É fé viva? É uma fé que vai trazer o milagre até você? Que você vai fazer com que o milagre seja materializado? Ou é emocional? É religiosa? É aquela da boca para fora só. Eu tenho fé. Não, eu tenho fé. Quer dizer, eu tenho fé, quer dizer, eu creio. Eu creio. Não, eu acredito. Não, eu acredito sim. Só que na prática, o assunto é outro. A conversa é outra. Na prática, é outra história. Então, muitas pessoas falam uma coisa, dizem crer, dizem, 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 Mas, na prática, colocar em ação, na hora de colocar em ação, a história é bem diferente. E é por isso que os resultados também são bem diferentes. O Senhor mandou ele semear na terra. Ó, não desça para o Egito. Fica aqui. E semeia. Semeia nesta terra, porque eu vou te abençoar. Naquele momento, o que ele fez? Ele tirou o foco da terra seca, ruim, do tempo de crise, e colocou em Deus. E quando ele colocou em Deus, na promessa, na palavra do Senhor, ele semeou. Ele semeou na fé. O que a sua garantia era a fé. A palavra de Deus. Deus falou com ele. E deu tudo certo. Então, ele mostrou que ele não vivia por vista, mas ele vivia por fé. Como está escrito aqui, ó. Porque não vivemos, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Aí está a diferença. É quando você é capaz de manifestar uma fé viva, e eu já repeti várias vezes que a fé não é viva, se você não coloca coragem, determinação, resiliência, sacrifício, ousadia. Sua fé não é viva. Quando chega na hora, eu creio, mas chega no momento de você colocar coragem, você tem medo. eu creio. Quando chega o momento que precisa de determinação, você não é determinado, determinada. Eu creio. Quando chega o momento de você ser resiliente, quer dizer, aguentar o choque, a pancada, você esmurece. Eu creio. mas chega naquele momento que você precisa ter uma atitude ousada, sacrificial. Ah, isso não é pra mim. Ah, eu não consigo. É demais. Ah, isso não é possível. Então, que fé é essa? Hum? Aí não é a viva. Aí não é. Aí o que que muitas pessoas dizem assim, ah, eu não consigo alcançar. Consegue, é só colocar força. Quando nós colocamos força nas coisas, nós conseguimos. É que muitas pessoas se acostumaram a desistir antes, a fazer o corpo mole. É mesmo, às vezes a pessoa não quer admitir que na verdade aí ele faz corpo mole diante das coisas, mas é. Quando ele podia estar colocando mais força, ele não coloca. Então, quantas pessoas semearam naquela terra? Eu creio que muitas. Quantas pessoas que dizem ter uma fé e crer em Deus? Muitas. Quantas realmente estão vivendo milagres? Nem todas. Hum? Por quê? Porque quando Isaac semeou, foi a base de uma fé viva. e a bênção do Senhor estava sobre ele. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tem uma fé, se você não manifesta uma fé viva, é impossível. Hum? É impossível. Então, quantos semearam ali? muitos, muitos, eu creio. Quantos escolheram cem vezes mais? Só Isaac. Mas quantos manifestaram uma fé viva? Pelo que eu vejo, só Isaac. Quantos tinham a bênção de Deus ali? Só Isaac. Por quê? Porque o Espírito era outro. A fé era outra. Entendeu? A determinação era outra. E o Deus, o Deus de Isaac é o Deus vivo. Não o Deus da religião, o Deus da emoção, mas o Deus vivo. Amar você, Deus ama. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te abençoar, Ele quer fazer milagres na tua vida. Mas eu já disse isso várias vezes. Você quer uma vida completa, uma vida plena? É manifestando uma fé viva. Você quer resultados na tua vida? É manifestando uma fé viva. É isso que vai trazer resultados para a tua vida. Quer invocar a Deus, dizer que tem fé, dizer que está fazendo isso, aquilo, aquilo, outro, a gente ouve assim, gente falando a todo instante. Falar de Deus, nós ouvimos gente falando a todo instante também. Mas eu falo de uma vida séria com Deus, de uma vida de vitórias com Deus, de uma vida de resultados com Deus. Eu falo de ter o Deus vivo e andar em vitórias, de ser uma pessoa realizada. Porque a Bíblia diz que o Senhor abençoou Isaac, ele colheu cem vezes mais, que o Senhor o enriqueceu, o tornou poderoso, de maneira que ele era invejado. então ele não foi só enriquecido, ele se tornou poderoso. Então você vê que Deus, ele muda a história de uma pessoa, ele exalta a vida de uma pessoa, ele não faz uma coisinha aqui e acolá, ele transforma. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Ele não quer fazer uma coisinha aqui e acolá, ele quer transformar. Você vê que Deus abençoou Isaac, enriqueceu Isaac, o tornou poderoso, ele passou a estar em evidência, porque até o rei daquela terra foi falar com ele. Ele ficou famoso. Pelo que dá para perceber, virou quase o que se dizem, o que chama hoje de celebridade. O Isaac virou naquela terra. Puxa, que homem é esse? Que situação é essa, gente? Como é que é isso? Esse homem só cresce. Esse homem só cresce. E aí começou a ser invejado e até o rei daquela terra foi falar com ele. Ele falou, olha, sai, porque não dá. Você está mais forte, mais poderoso do que nós. Deus te ama. É para você também. O Deus da Bíblia não mudou. É para você também. E hoje eu vou abrir o primeiro jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. Vou abrir às 19h30 e aí não paramos mais de clamar. Vamos clamar a madrugada toda e quando for amanhã, às 7h da manhã, eu vou retornar para fechar com essa uma hora de oração e unção. Isso em todos os nossos templos. é clamando, é buscando, é invocando a Deus que a gente vence. No nome de Jesus Cristo. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Dona Andresa, como é que era a vida da senhora antes da senhora chegar no Ministério e mudança de vida? Bom, eu cheguei assim com a minha vida totalmente destruída em todos os sentidos. Profissionalmente, eu estava muito assim, não ganhava bem, estava cheia de dívida, saúde, eu estava depressiva, emagreci 18 quilos, assim, não tinha ânibus, eu só chorava, só ficava no sofá e minha família, assim, toda desarmoniosa, sabe, todo mundo brigando, meus irmãos bebendo, aquela situação, minha filha falava, mãe, você não tem vontade de viver, eu não tinha vontade realmente. A filha chegou a sair de casa também, né? É, dentro desse tempo a minha filha saiu de casa, foi morar com o pai, diabo realmente agindo na minha vida, assim, querendo destruir, né? Destruir de todas as formas. Aí eu vim para a igreja, conheci a obra, que bem, São Paulo. É isso que eu ia perguntar, depois que conheci o Ministério Mudança de Vida, o que que aconteceu? Nossa, minha vida mudou completamente, passei a ver, assim, a vida de outra forma, escutar a palavra. Como é que é a saúde hoje? Não, hoje eu não tenho depressão, meu cabelo caiu, caiu muito na época que eu estava depressiva. Hoje, assim, meu cabelo não cai, hoje eu chego a engordar um pouco, não tenho depressão, e sabe, assim, minha saúde está maravilhosamente, super bem, não preciso, na época eu tive que tomar remédio um tempo, porque eu não tinha vontade realmente de viver, hoje minha saúde está maravilhosa, a minha família está em harmonia, hoje minha mãe vem na igreja, minha filha, meus irmãos, estão todos aí, às vezes por causa do trabalho não dá para eles virem muito, mas de domingo eles vêm, às vezes escutam a palavra de Deus pelo site, a palavra da bispa, que foi por intermédio dela que eu comecei a assistir os programas dela à tarde, eu estava de férias, depressiva, eu estava de férias, aí eu comecei a assistir o programa à tarde, minha vida profissional também melhorou muito, eu mudei de trabalho, eu já ganhei o dobro, e por intermédio disso, Deus foi tão maravilhoso que eu não sei como, não sei conseguir carta de crédito, minha casa ficou pronta, eu já tenho minha casa, está linda, vou pegar ela agora no fim do mês. Chegou na igreja e não tinha casa própria? Tinha casa, ganhava pouco, desiludida, não tinha vontade de viver, e hoje não, hoje está uma bênção, escuta a palavra de Deus, eu falo, pai, a maior vitória da minha vida é ter conhecido a obra, mudança de vida, ter vindo na igreja, escutar a palavra, o pastor foi em casa, falou, não, vamos animar, vamos escutar a palavra de Deus, faça um propósito, Andresa, Deus tem um propósito para a sua vida, falei, Lembrando também, a senhora chegou no ano passado, quando a gente estava nessa campanha, as três coisas a senhora não aceitava trazer para 2010, qual era? Era a situação financeira, minha casa, porque eu não tinha onde, eu estava morando com a minha mãe, e depressão, depressão, aí Deus me honrou, a honra e glória de Deus, hoje só, só bem. A gente está finalizando no ano de 2010, com tudo isso materializado, concretizado, abençoada, feliz. Muito, muito, Deus tem que abençoar muito essa obra, eu falo, eu falo para todo mundo, e quem me indicou a igreja, não vai na igreja mundial de Cristo, é uma pessoa que não frequenta a igreja, olha a imagem que a igreja tem, a obra de, muito bom. Uma pessoa que não frequenta a igreja, foi que te indicou, vai nessa igreja. Uma amiga, falou assim, olha, tem igreja mundial de Cristo, perto da sua casa mundial, vai lá, Andresa, eu já ouvi falar que tem, as pessoas entram lá, desanimada, com a vida destruída, as pessoas erguem, sabe, as pessoas ouvem a palavra de Deus, o pastor, os obreiros, as pessoas ajudam, falei, não, então eu vou. E eu fui, uma quarta-feira, dia 8 de dezembro, e, olha, foi uma benção. Foi a melhor vitória, a vitória maior da minha vida, foi ter conhecido a obra. Você pode dizer que, você pode dizer que, a glória da última casa, já é maior do que a da primeira na tua vida, ou não? Com toda certeza, com toda certeza. a maior, muito maior. Finalizando com a casa, a casa, saúde, saúde, minha filha voltou para casa, mudada, transformada, porque foi bom para ela, Deus agiu, falei, não pai, não aceito, minha filha voltou para casa, minha casa abençoada, meu trabalho, trabalho, e daqui para frente, é só mais bençãos, Abençoada. Amém. Feliz. Muito, muito. hoje, hoje, às 19h30 horas, início das 12h do primeiro jejum, dos meus projetos de conquistas para 2011, com o encerramento amanhã, às 8h da manhã, Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda gente. Momento da Oração Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida, que talvez sonha com resultados, sonha em viver uma vida diferente, uma vida abençoada, e eu sei que o Senhor tem essa vida para ela, não é uma vida triste, sem resultados, sem motivação, sem porquê, às vezes a pessoa está vivendo uma vida, que ela olha e diz, eu não sei nem porquê que eu estou aqui, e vai ficando tão amargurada, revoltada, chateada com tudo aquilo, decepcionada, né? Mas o Senhor quer que ela entenda, Pai, não é com um estalinho de dedos, com conversinha afiada, não é nada disso, mas manifestando uma fé viva, invocando o Senhor, perseverando, bem focado na direção, ela vive absolutamente tudo, Pai, não há nada que o Senhor não possa fazer por ela, absolutamente tudo o Senhor pode fazer por ela, passa do teu sangue sobre ela, queima essa vida do alto da cabeça, planta dos pés, e que tristeza, angústia, essa, essa incredulidade, em relação ao seu poder, ao que o Senhor pode fazer, essa decepção, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus, que essa força maligna, que tem amarrado ela nessa situação, saia da vida dela, e que nesse momento, ela entenda o quanto o Senhor a ama, e o quanto o Senhor pode, e vai fazer, uma obra maravilhosa, na vida dela, como está escrito, o Senhor pode fazer, e o Senhor vai fazer, está ao alcance dela, então meu Deus, dê força a ela para lutar, dê força a ela para, para estar no Senhor, para resistir, para perseverar, para não desistir, para não olhar para lado algum, mas para ficar firme, porque o justo, ele vive pela fé, e não por vista, e é o que está descrito aqui, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, e é manifestando uma fé viva, que nós desfrutamos do seu poder, e é isso que ela tem que entender, não é dizer que tem fé, é colocar em prática a fé, e muitas vezes a pessoa tem, tem a oportunidade de colocar em prática, mas ela desiste, ela acha difícil demais, mas que hoje isso entre no espírito dela, e ela possa entender, o Senhor a ama, e o Senhor não opera por outro meio, que não seja pela fé, então ela manifestando uma fé viva, ela trabalhando isso na vida dela, não há nada, não tem situação, que não possa ser mudada, revertida e transformada, dê força a ela, meu Deus, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, cartas, e-mails e descrevidas, eu consagro tudo, que está no receptor, e escopo com água, e quando ela beber desta água, ela vai receber essa força, essa vida, esse entendimento, vai estar entre nós hoje, vai participar desse jejum, o primeiro jejum, dos meus projetos de conquistas, para 2011, um trabalho de vitória, para vencer, para arrebentar em vitórias, Pai, abençoa todo o Senhor, nesse momento, que ela receba a força, ela receba, meu Deus, quando ela beber dessa água, que ela receba a força, para lutar, e ser abençoada, meu Deus, eu abençoa os meus amigos, e companheiros semeadores, pessoas que dizem, moham e ofertam, na conta dos semeadores, que sejam atingidos, por bênçãos e vitórias, porque tem semeado, na tua obra, e tem direito, às promessas materializadas, também desperta, mais semeadores, pessoas que ainda, não foram movidas, que sejam, porque certamente, essa atitude de fé, vai desencadear, um processo de vitórias, e de bênçãos, na vida dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, graças a Deus, amém, beba da água, receba a força, para reagir, e para estar entre nós, projetando o seu ano, estabelecendo os seus sonhos, diante de Deus, no nome de Jesus, venha participar desse jejum, às 19h30, eu abro, isso em todos os nossos templos, vamos passar a madrugada toda, clamando, orando, jejuando, Deus tem vitória para você, Ele te ama, beba comigo, amém, olha o descrito aqui, pode ligar para nós, Celso Garcia, 7, 7,7 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar, hoje, às 19h30, abrindo, abrindo o jejum, o primeiro jejum, dos meus projetos, de conquistas, para 2011, nós projetamos, nosso ano, nossos sonhos, nós já estabelecemos, diante de Deus, para 2011, e agora é só aclamar, é continuar, é cuidando daquilo que nós semeamos, nós lançamos a nossa fé, e Deus vai nos honrar, você vai ver, todos que perseverarem, é ano de grandeza, é ano de conquistas, realmente grandes, é o que eu disse, de surpresas, da pessoa dizer, meu Deus, por essa eu não esperava, em coisas grandes, porque foi isso que Deus fez com Isaac, que surpresa, numa terra ruim, que não dava para ninguém, ele colhe 100 vezes mais, e nesse lugar, onde o povo está morrendo, de fome, ele enriquece, pode uma coisa dessa, pode, com Deus pode, aonde tem gente morrendo de fome, tem gente enriquecendo, benção de Deus, tem gente se tornando poderoso, benção de Deus, é para você também, e amanhã, às sete eu retorno, para poder, na Celso Garcia, 777 Nubrais, para fechar com oração, das sete às oito, isso em todos os nossos templos, domingo, quero lembrar, que é o primeiro batismo, de 2011, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, condenado, você precisa de Deus, tenha um bom dia, se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã, falando de vida, e mudança de vida, bom dia, amém. Amém.